Talvez futuramente olhe para esse jogo, se o jogo trouxe o ponto que pode fazer o Juventude conquistar o acesso para a Serie A. O que é que tu avalia essa entrega do grupo e esse resultado conquistado aqui? Boa noite, meu grupo é muito valente, muito aguerrido. Eu acho que é o nível de competitividade que eu cobro deles, essa constância. A gente está conseguindo esse prêmio ao máximo. O primeiro ponto é reconhecer a nossa simplicidade, as nossas limitações. A gente reconhece. Jogar aqui no Barradão com toda essa atmosfera que você viu, toda favorável para o Vitória. As mexidas do Vitória elevam sempre o nível, porque a capacidade do elenco é muito grande. Não que do meu não seja, o meu também é e eu estou muito contente com isso. Valorizar a entrada de novo do Vini, que vinha sendo titular e hoje para uma opção ficou fora. Bolt, Tite, Matheus Vargas, que há muito tempo não iniciava uma partida. Então foram muitos pontos favoráveis, muita coisa a se valorizar. Então, muito feliz com o comprometimento. É um grupo que comprou realmente a causa do juventude, da instituição, desse propósito que a gente está vivendo aqui. Chegar nesse momento da competição e conseguir um ponto aqui dentro do Barradão, um ponto que pode nos dar uma sequência de um bom resultado. Acho que esse ponto vale muito, muito em função do que vai acontecer na sexta-feira. E o que vai acontecer na sexta-feira é o que a gente tem que trabalhar durante a semana. Esse nível de concentração e de comprometimento. Você acredita, Scapini, que pelo que o Juventude já apresentou nesses jogos, principalmente esse empate contra o Vitória, aprendeu as lições de como enfrentar também as equipes da parte de baixo, que veio com outro propósito e exige um pouco mais do Juventude dentro de casa? Olha, se nós não tivermos aprendido, não tem mais tempo de aprender. É hora de aprender e espero que sim. Eles têm essa consciência. A semana que antecedeu esse jogo e pós-Londrina, a gente conversou muito sobre isso na representação e não tem mais tempo. E não é que eles aprenderam aqui com os erros, porque isso já aconteceu na carreira deles em outros momentos. Você vê que todas as equipes oscilaram, vêm oscilando, resultados improváveis. O Vila Nova, que parecia fora da briga, voltou na briga, vencendo o Atlético, uma sequência grande. O Criciúma, praticamente, alguns não falavam mais no acesso e com duas vitórias voltou para a briga, então está tudo em aberto. Então você vê que a parte de baixo é tão difícil quanto. Se a gente não manter esse nível de concentração, a gente pode enfrentar dificuldades. E no jogo do Londrina, mesmo com as nossas dificuldades, nossas limitações, voltando um pouquinho nesse jogo que passou, nós criamos muito dentro de casa. Foi mais de 30 finalizações, faltou um pouquinho de capricho, do acerto final, para a gente ter um resultado melhor. Mas o que passou, passou. Página virada Londrina, página virada Vitória. Fiquem os bons comportamentos, as boas imagens desse jogo, tudo que nós trabalhamos que aconteceu e as coisas que também não deram certo, porque também houveram erros e a gente precisa ajustar isso já para sexta-feira. Teve muita competitividade da equipe, os jogadores saíram estenuados, desgastados, correram bastante nesse jogo contra o Vitória. Nessa reta final, tu promoveu a entrada do Matheus Vargas, por exemplo, que teve uma boa atuação, conseguiu vender, saiu desgastado também. Como é que tu vê essa reta final da equipe? Eles realmente, como tu falaste, comprando a briga, comprando a causa e se entregando em campo? Olha, quando eu ouço alguma... não que a gente não é... nós estamos sujeitos às críticas e elas fazem parte do processo de aprendizado. Eu gosto de receber críticas mais do que elogios. Eu aprendo mais nas críticas, a gente reflete algumas coisas, a gente... na verdade a gente faz alguma reflexão de algumas coisas, não reflete. E quando eu ouço alguma coisa que não é tão favorável ao meu grupo em relação à entrega, isso me incomoda um pouco, eu fico um pouco chateado, porque como eu falei, meu grupo é muito valente. O Ruxo deve ter umas 10 rodadas e só joga a base de injeção. O Eric tá com uma pubalgia ainda bem acentuada e vai pro sacrifício no campo pesado como esse, entra, luta, compete. A ideia do Matheus Vargas e do Nenê foi justamente pra segurar o Rodrigo Andrade, o Dudu, um pouco mais afastado da nossa linha, pra favorecer a nossa saída e acontecer o primeiro tempo foi muito bom. E nós perdemos também no primeiro tempo, tivemos que fazer uma mexida. Então olha quantas coisas tem acontecido. Perdemos o Reginaldo, jogou o Boat, que há muito tempo não jogava. O Juan tem sido a primeira opção. Jogadores como o Rafael Furtado, que tá aqui no nosso elenco hoje, que tava no B, já teve importado de participar. Então olha quantas dificuldades e adversidades a gente tem enfrentado juntos. Então antes de alguma crítica um pouco mais contundente, é bom que a gente faça um balanço em relação à valentia do meu grupo e como o meu grupo é bom, comprometido e competitivo. Temos as nossas limitações, óbvio, como todos. Escaparam alguns resultados? Claro, a gente tem o mesmo sentimento. Mas quem vive o interno, o nosso dia a dia, vê o quanto a gente é comprometido e o tanto de dificuldade que a gente tem no nosso dia a dia pra poder entregar isso pro nosso torcedor. O mínimo que a gente tem que entregar é esse espírito do futebol gaúcho, é esse espírito do Juventude, é isso que o torcedor pede dentro disso a nossa organização. Pergunta de Rafael Rinaldi, Rádio Gaúcha Serra e Jornal Pioneiro. Tiago, o Juventude conseguiu algo que poucos conseguiram fazer, que era tirar pontos do Vitória em Salvador. Como a equipe conseguiu neutralizar as principais jogadas dos baianos? Nós passamos uma semana muito concentrados, não que as outras não, em relação a esse jogo, né? Então, acho que algumas alternativas dessa bola que chegava do lado do Osvaldo, a gente conseguiu neutralizar bem, roubamos muita bola no centro do campo, a gente conseguiu tirar um pouco mais próximo da nossa área, o Dudu e o Andrade, até pra gente começar a ter a segunda bola e poder ter um volume de jogo, com a entrada do Vargas e do Nenê, a gente tirou um pouco esses dois caras de dentro do nosso campo, que são caras que fazem a bola mudar de lado, a atenção que a gente teve nas bolas que o Léo Gamalho vinha flutuar, e principalmente as bolas que passam na área, então a gente estudou muito, a gente alternou a pressão na saída do zagueiro, ora no Camutanga, ora no Wagner, então foram situações que hoje aconteceram de maneira positiva, nem tudo, como eu falei, houveram erros também, mas o balanço é mais que positivo. Pergunta de Claudenir Mota, Esporte Serra, como você pensa administrar as lesões e o desgaste daqui até o final do campeonato? À medida que elas forem acontecendo, a gente vai vendo de que maneira a gente vai administrar, rodando o elenco, mostrando a importância de todos, eu preparei todos esses caras pra esse momento, que a gente sabia que isso iria acontecer num campeonato tão longo, e eles vão ser importantes, o Juan, o Tite, o Vini, o Matheus Vargas, o Mandaka, o Emerson, o Cadi, enfim, vai rodar muito, o Kelvin, alguns que não vieram, que ficaram em Caxias, então eles sabem a importância que eles têm no elenco, esse nível de competitividade é o nosso dia a dia, a gente treina dessa maneira, e o treino só tem esse nível de competitividade justamente porque esses atletas dificultam ao máximo quem tem iniciado as partidas, então todos contribuem muito no processo, e agora chegou a vez de todos eles ajudarem, e sempre solicitados eles têm dado uma resposta. Rafael Rinaldi, Rádio Gaúcha CR e Jornal Pioneiro. Tiago, após essa rodada, nove equipes permanecem muito próximas do G4. Qual você acredita que vai ser o diferencial do Juventude em relação às demais equipes que lutam pelo acesso nessas quatro partidas finais? O nosso diferencial vai ser fazer um bom jogo sexta-feira. Um jogo que a gente precisa ter o mesmo compromisso, o mesmo respeito com a equipe lituana, uma boa equipe que inclusive tirou pontos, não tirou pontos porque foi um empate que na verdade jogamos fora de casa, então teve os prós e os contras naquela situação, é uma equipe que vem brigando pelas suas pretensões na tabela, fazendo bons jogos, então a perspectiva é sempre o próximo jogo, passa por sexta-feira. A gente fazer o nosso melhor, fazendo o nosso melhor a gente estar mais próximo de conquistar uma vitória e aí nós vamos pensar no próximo. Acho que o mais importante é o jogo de sexta-feira antes de falar de qualquer coisa. Códio Nermota, Esporte Serra. O Eric Farias não conseguiu render bem novamente. Ainda é possível extrair mais desse atleta, que foi um investimento do Juventude para o final da competição? Como eu falei, o dia a dia vocês estão lá e vocês sabem. O Eric está jogando com uma pulbalgia, o Eric está jogando a base de injeção, o Eric ficou quase dois meses no departamento médico, o Eric a última partida que ele fez 90 minutos, que não sei se ele completou os 90 minutos, foi contra o Mirassol. Olha em que rodada nós enfrentamos o Mirassol. Então, gente, antes de a gente cobrar demais, olha um pouco os números, olha os fatores que contribuem para talvez a não melhor performance do Eric. Eu estou feliz com o que ele entregou coletivamente. Não suportou fazer até o final, a gente precisou tirar, ele mesmo pediu, abafou e é natural do processo, sem contar que ele está trabalhando no limite em cima da dor. Ele vai ter que parar dezembro e tratar o mês inteiro. As férias dele vai ser se curando, se tratando, em prol desse objetivo, desse propósito nosso. Então, eu tenho mais é que valorizar o que o Eric tem feito e não cobrar mais nada dele. A condição do Nenê, ela te preocupa, Thiago? Porque ele não tem nem condição de sair do Banco de Ezeros e vir até o Vestirado. Preocupa. O cara do tamanho dele, né, para o Pilar nosso, não tem como não preocupar, mas antes da gente sofrer, né, de véspera, vamos aguardar o exame. O departamento médico fez uma primeira avaliação clínica e é difícil a gente dar um prognóstico, assim, bem fidedigno, sem ter a imagem que complementa, né. Então, vamos ter calma, vamos ver o exame que ele deve fazer ainda amanhã e a gente ter algum parecer para saber se a gente conta com ele para sexta-feira. É um cara importantíssimo, vinha muito bem na partida, né. Então, vamos aguardar. É difícil falar alguma coisa, qualquer coisa que eu fale é a mesma coisa que a gente pensa. Vocês da imprensa, eu, assim, tudo num achismo, eu não tenho certeza para te falar ainda.